Como sabem, vão estar dando apoio a nosso personal. Apoiar o quê? Porque não sabemos. Estão aqui para traduzir. Traduzir a quem? Para os pacientes de Chernobyl. O tradutor é baseado em uma história real. No final dos anos 80, vítimas do acidente nuclear de Chernobyl foram enviadas a hospitais cubanos através de um plano de apoio governamental. Rodrigo Santoro interpreta Malin, um professor de literatura russa designado como tradutor na ala infantil. Primeiro que eu fiz foi estudar as cenas em russo para poder internalizar, memorizar, até a fala do outro. Porque quando ele falasse comigo em russo, eu não ia entender o que ele estava falando. Eu precisava estar com aquilo muito bem assimilado. Também fiz um mergulho na cultura russa e cubana da época. Eu tive acesso ao verdadeiro protagonista dessa história que me ajudou muito nesse sentido, me alimentou com uma série de inspirações e referências, coisas que ele mesmo assistia, lia, escutava na época. O verdadeiro protagonista é o pai dos diretores do longa, que eram crianças quando tudo aconteceu. Não queríamos fazer uma película sobre o nosso pai, ou sobre a nossa família, ou sobre nós. Queríamos fazer uma película sobre as pessoas que estiveram involucradas em esta aventura, em este incidente. Malin não era o único professor, foram muitos professores, foram muitos estudiantes. Estudiantes reciém graduados de arte que estavam na universidade em Cuba, que foram a entretener a seus muchachos a cantar. E também tem como pano de fundo o que acontecia em Cuba na época, a falta de recursos, de petróleo, de alimentos. A caída do Muro de Berlim e o princípio da crise econômica em Cuba marca e condiciona a vida de Malin. Ou seja, chegamos a um ponto onde não só está ausente físicamente no contexto familiar, mas também agora não é capaz de provar materialmente por a situação que está acontecendo no país. A película não é sobre a crise econômica, não é sobre os filhos de Chernobyl, é como a chegada desses filhos, a chegada desta crise, condiciona o dia a dia deste homem. Com quem posso falar? Você escolhe ser enfermeira. Você escolhe. Eu não leio nada disso. Estes filhos também. Como é obrigado a se relacionar com aquilo, ele encontra uma forma, e a forma é essa do professor, de inspirar as crianças, e nisso ele acaba se envolvendo. A gente não entende quando as coisas acontecem, e é muito difícil aceitar tantas coisas na vida, mas acho que a gente sempre cresce. É. É que sempre cresce. De alguma forma ou de outra, a gente tem que atravessar coisas que a gente não escolhe, e o resultado normalmente é crescimento. Eu acho que o filme todo caminha nessa linha entre a tristeza e a esperança, a tristeza e a esperança, e que é muito presente na vida, isso é a vida. Então, não é, ninguém tem moleza, não. É difícil para todo mundo. Eu quero sentir-te muito orgulhoso. Eu quero sentir-te muito hять.